O Fato, a notícia, a reportagem, a entrevista, agora na Difusora, o comentário do dia. José Maria Campos. Boa tarde, que abraço, são doze horas, estamos iniciando o nosso comentário do dia, né Matheus? E aí, iniciando também os nossos trabalhos aí da semana. Nós esperamos que todos tenham tido um excelente final de semana e que esta segunda-feira seja o prenúncio também de uma semana bastante movimentada em todos os sentidos, né? Para que em todos os segmentos da nossa cidade, para que possamos aí dar continuidade, como sempre, ao trabalho de todos nós, patrocinenses em prol do crescimento da nossa querida cidade, do nosso querido município. Mais uma semana aí de muito trabalho pela frente. Se Deus quiser, daremos uma da nossa missão aí em mais uma semana que está se iniciando hoje. Os senhores saíram aí do programa Parado dos Esportes, mas evidentemente que aqui no comentário do dia, como também somos comentaristas da equipe do esporte, também com os demais companheiros, e fomos escalados para comentar o jogo de sábado passado, aí no Berlândia, e vimos que o CAP fez um primeiro turno excepcional, né? Um balanço dos mais positivos. Assim também aconteceu no ano passado na terceira divisão. Fez um, como o Zé Carlos falou aqui no seu comentário, abrindo o Parado dos Esportes. Fez um brilhante primeiro turno no ano passado e depois no segundo turno, sempre que cargas d'água, caiu a qualidade e a coisa não foi tão bem assim. Mas terminou em terceiro, que fez com que a federação nos convidasse para participar do Mólo 2. E vamos aguardar que essa boa qualidade nos jogos fora e em casa continue pela mesma forma, para que possamos nos classificar para o excepcional final. Excelente. Parabéns à diretoria, parabéns à comissão técnica, aos jogadores, né? O jogo poderia ter sido decidido nos primeiros 20 minutos lá em Uberlândia, porque o time estava tocando bem a bola, jogando bem. Não sei por que não finalizou, acabou levando um gol de pênalti, mas no segundo tempo se redimiu e, embora desfalcado com 4, e os reservas, depois dos reservas, os reservas entravam da mesma forma, ao bom meio de campo e acabou saindo o gol da vitória aos 48 minutos. Parabéns. Muito obrigado ao Osmar Fernandes, lá do Poço da Avenida, que é também um diretor do CAP, juntamente com o Maurício Cunha, estiveram hoje aqui pela manhã visitando aqui a nossa emissora, a diretoria, o jornalismo, o esporte. E deixou para nós um mel aqui, né, Osmar? Muito obrigado. Osmar está sempre brindando a gente com aquele mel, trazendo aí o marco do Poço da Avenida. Osmar Fernandes, grande companheiro, grande amigo. Muito obrigado. E ao Maurício Cunha também, empresário, diretor do CAP, diretores do CAP, que estão aí fazendo um excelente trabalho, sem dúvida alguma. Bom, o Renato nos traz a informação de que um projeto muito importante já está em funcionamento na nossa comarca. Foi oficializado, na última sexta-feira, dia 10, na comarca de patrocínio, a implantação do sistema eletrônico de execução unificado, o CU, onde todos os processos, em especial da vália de execuções criminais, passam agora a ser eletrônicos e, com isso, eliminando as pilhas de papéis que ficam sob as mesas dos servidores do Tribunal de Justiça. Na oportunidade, esteve em patrocínio o desembargador e subintendente administrativo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Carlos Henrique Perpétuo Braga, que falou aos convidados sobre a importância do novo sistema que garante a serenidade dos processos criminais e respeitando a dignidade do ser humano, onde irá melhorar o acompanhamento dos trâmites. Além disso, ele frisou que, para o Tribunal de Justiça, o sistema eletrônico ainda irá gerar a economia ao tribunal, além de desplorir o ambiente de trabalho com a redução do uso de papel. O juiz de direito e diretor do Fórum da Comarca de Patrocínio, Pedro Marcos Begatti, ele lembrou que, com o CU, já são dois sistemas eletrônicos que estão sendo utilizados. O primeiro foi o processo judicial eletrônico, o PJE, para os processos cíveis e execuções fiscais, onde todos são feitos por meio eletrônico. Ele também analisou que haverá uma agilidade enorme para que os julgamentos e benefícios aos presos possam ser dados dentro do prazo legal e, com isso, melhor cumprimento de penas aos presos. E, para ele, foi um marco enorme para a Comarca de Patrocínio. Coisa boa, né? Estamos evoluindo aí. O Tribunal de Justiça, dentro da atenção, a Comarca de Patrocínio. E nós temos aqui uma penitenciária e também um presídio. E, com isso, os processos são tramitados com mais urgência eletrônicamente. Coisa da modernização que está alcançando nós aqui também. Muito bom. E a juiz de direito, responsável pela vara de execuções criminais, a doutora Ana Rélio Santos Chagas, que, inclusive, está se despedindo de patrocínio. Está indo embora, para outra comarca. Se está pedindo para a Comarca de Araguari. Então, ressaltou que, em pouco tempo, todos os processos estarão tramitando de forma rápida. E ainda lembrou que, na Comarca, existe um acervo de, aproximadamente, 4.500 guias de execuções penais, sendo que 1.200 são referentes a reals presos e o cumprimento de pena que aguardam julgamentos. A juiz afirmou que é todo esse processo que estão funcionando de forma eletrônica. Isso é bom porque, muitas vezes, a gente vê, né, mortis em presídios, em presidiários, em penitenciárias, tem muita demora para os julgamentos do preso, que, às vezes, já vencia a pena e a justiça ainda não julgou. Com esse processo eletrônico, agora, a coisa anda mais apta e evitaremos aí, a justiça evita, então, essa forma de mortir que, muitas vezes, prejudica, né, a cidade toda. Bom, gente, nós vamos ficar por aqui com o nosso comentário de hoje. Todos os nossos agradecimentos. Seremos de volta amanhã, terça-feira, se Deus quiser. Deus nos der aí saúde, paz e tranquilidade, principalmente saúde, né, que ainda estamos aí enfrentando aquela, né, Matheus, aquelas consequências da chikungunya que tivemos há um ano atrás, e as crises vêm e a coisa fica brava, né. Mas somos tocando o barco, vida que segue, a filha continua, a filha segue e a vida continua. Mas, se Deus quiser, seremos de volta amanhã a todos. Um abraço, vem conosco, vem aí com a opinião de Zé Antônio e vai de comunidade com o nosso programa de entrevistas. Um abraço, boa tarde e até lá. José Maria Campos apresentou o comentário do dia. Mais um líder de audiência.